Eu vou levar da lua hoje 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 Tô num cubico e chorei Mais tarde eu vou no carro, qualquer coisa comi Eu quero encher o poço até mesmo ficar rir Fazes parte do plano, enriquecem tão comigo Mais uma luta Não é nada, nossa ligação não muda Eu quero pra dar, quero curtir pra minha miúda Porque essa inspiração da mãe é tua culpa Apagar a luz, acender as velas Fazer um clima como novela Ela é só minha e eu sou dela Ela é só minha e eu sou dela Deixa eu levar da lua hoje Eu vou 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 levar-te à lua Só conversando não matamos a saudade Sei que estás cansada mas eu vou recompensar-te Deixei-te pendurada, chego de madrugada Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo Falo da nossa história, o nosso amor é tão bonito Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo Minha cara mutada, sei qual teu lado consigo Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda Eu quero Prada, quero Gucci pra ti, miúda Porque essa inspiração também é tua culpa Apagar a luz, acender as velas Fazer um clima tipo uma vela Ela é só minha, eu sou dela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar tá luz Eu vou 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 levar o amor